Música Ontem o futebol do Piauí conheceu seus dois finalistas, porque a equipe do Autos recebeu em casa o 4 de julho. O Autos para conseguir sua classificação precisava vencer com diferença de 4 gols. Fez apenas 2 gols, com 2 gols de Clenison. Como dá pra conferir, Clenison fez o primeiro. Vai bater gol! E depois o Clenison jogando muito futebol, fez o segundo gol. Vai bater gol! Só que Betinho tinha tudo para marcar o terceiro. Mas através de uma cobrança de penalidade máxima, bateu e perdeu. O goleiro Jailton pegou tudo ontem e o placar final foi de 2 a 0 para o Autos. Com essa vitória, quem ficou classificado mesmo para a final foi a equipe do 4 de julho, que vai disputar a final do campeonato piauiense. O Autos agora muda a chave. O Autos agora tem pela frente o Campeonato Brasileiro da Série D. Dois jogos decisivos contra a equipe do Salgueiro. O primeiro jogo já acontece agora no próximo dia 20. Tem que fazer resultado fora de casa, em Salgueiro, para jogar em casa dia 23 e conquistar a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Já a Federação de Futebol do Piauí definiu as datas das finais do Campeonato Piauiense. Dia 19, em Piripiri, 4 de julho e Autos. E dia 22, em Picos, a grande final entre Picos e 4 de julho. Lembrando que sobre o jogo de ontem ainda, entre 4 de julho e Autos, lá no Estádio Filipão, o jogo foi um dos melhores do Campeonato Piauiense. Mas teve um final triste, quando o jogador Betinho, assim que terminou o jogo, partiu para cima do jogador Sineuto, da equipe do 4 de julho, criando a maior confusão, onde a polícia teve que usar balas de borracha para acabar toda aquela confusão. Foi triste o final do jogo, mas os 90 minutos de bola rolando foi de muita emoção. O Autos em busca de sua classificação. Só para fecharmos, em relação ao jogo de ontem, o que ficou definido? Com esse resultado de ontem, o Autos tem agora pela frente, além do Campeonato Brasileiro da S&D, a pré-Copa do Nordeste, quando vai jogar contra a equipe do Globo. Dia 23, melhor dizendo, até dia 23, contra a equipe do Globo. Já a equipe do River, que jogou ontem em Teresina, se despedindo do Campeonato Piauiense, empatou com a equipe do Timon pelo placar de 1x1. Com esse resultado, o River entra na temporada 2021 sem calendário. A torcida do River está na bronca com a diretoria, porque não conseguiu dar nenhum tipo de competição para o time do Galo no ano seguinte. Ou seja, em 2021, o River vai ter que ir atrás de todas as competições em 2022. E o Flamengo foi salvo do rebaixamento depois do empate ontem. Quem caiu para a segunda divisão do Campeonato Piauiense foi a equipe do Timon. Portanto, Timon e Piauí são as duas equipes rebaixadas para a temporada de 2021.